Todos os códigos e ID's Mandrakes pra você utilizar aqui no Brookhaven É galera, no vídeo de hoje eu quero te passar todos os códigos e ID's Mandrakes pra vocês usarem aqui no Brookhaven E cara, esses ID's aqui são 100% atualizados E eu tô falando sério cara, você não vai se arrepender Essa aqui é uma das melhores skins que eu já trouxe aqui no canal E como vocês já viram aí na thumb cara, essa skin aqui ficou muito bonita Então presta atenção do início ao fim Mas é isso né, vamos parar de relação e bora lá galera Beleza galera, eu acabei de entrar aqui no Brookhaven Cara, vocês sabem que normalmente eu faço alguns testes E será que no vídeo de hoje eu vou conseguir testar alguma interesseira cara? Bom, eu não faço ideia, mas ó, tem algumas meninas aqui na frente da praça E ó, essa Martina tá chegando muito perto de mim Peraí, deixa eu andar aqui pra trás E ó, aparentemente essas duas meninas estão paradas E ó, essa Martina tá chegando muito perto do GD galera Olha isso aqui, eu parei aqui E ó, eu vou andar aqui pra trás, peraí Será que ela vai vir pra perto de mim de novo? Bom, eu não faço ideia, mas eu tô ficando com vergonha Porque normalmente isso não acontece Top, mas tudo bem porque cara, a skin de hoje vai ficar sensacional Ó, olha o que tá escrito aqui galera Festa na garagem na casa 17 Todos estão convidados às 7 horas Peraí, que casa que é? A casa número 17 Bom, deixa eu dar uma olhada pra ver se tá tendo a festa mesmo E é, aparentemente eu não tô encontrando nada não galera Peraí, deixa eu ver Casa número 13, 14, 15, 16, 17 Bom, a festa era pra tá acontecendo nessa casa aqui Mas não tem nem casa Meu Deus do céu, que doideira Dominei a habilidade de ficar tão incrivelmente imóvel Que me torno invisível aos olhos Certamente estou invisível Mas tudo bem né galera E eu não consegui encontrar nenhuma casa que esteja tendo uma festa Mas eu encontrei a casa de uma tal de Jujubinha 29 Ju Cara, será que essa menina tá dentro da casa dela? Deixa eu dar uma olhada É, aparentemente não Será que é essa aqui, a Jujubinha? Bom, eu não sei ó, mas ela tá aqui na frente da casa E ela me baniu cara Meu Deus, eu não fiz nada Galera, é sério Eu tô aqui na praça de novo porque eu fui banido E eu não faço ideia porque eu tô sendo banido Porque literalmente eu nem tentei invadir a casa da menina E ela me baniu com todas as forças Ai meu Deus do céu Jujubinha do céu Porque você me baniu cara Agora eu vou virar um pobrezinho E eu vou lá na frente da casa dela de novo E peraí, eu vou virar um pobrezinho aqui mesmo Na delegacia Então é claro né Pra isso eu já vou colocar todas as animações padrões aqui do Brookhaven Então vamos lá ó Vamos virar um noobzinho de respeito E com certeza o povo vai me tratar mal Porque esse povo aqui do Brookhaven galera É sério, eu não tô suportando mais Porque eu tô sendo banido por todos os motivos Inclusive quando eu não faço nada Eu sou banido, que doideira Mas tudo bem né Deixa eu retirar todos esses acessórios aqui Deixa eu colocar uma face que seja uma face bem noob E peraí ó, deixa eu dar uma olhada Bom, eu vou colocar a face chorando Que eu acho que é a face que chama mais atenção O cabelo cara, eu quero colocar aquele único fio de cabelo A questão é, será que eu vou encontrar ele cara Eu não lembro onde ele tava galera Achei galera, acabei de achar o cabelo aqui Que é um único fio E cara, esse cabelo aqui é muito, muito engraçado mesmo Vamos ver a roupinha que a gente vai utilizar Eu vou colocar essa padrão aqui mesmo Oxi cara, ó como é que tá a roupa padrão aqui do Brookhaven Peraí, deixa eu tirar Aí ó, essa aqui foi E beleza né galera Eu acho que eu já virei um pobrezinho com sucesso E aí, ó lá A casa tá banida lá ainda Então beleza né Bora procurar alguma menina pra gente tentar conversar E cara, vamos ver se as meninas vão me tratar bem né cara Eu não tenho certeza Vamos lá galera Peraí ó Tem uma casa de uma tal de TC755 E ó, ela tá ali E é uma loirinha galera Olha isso aqui Bom Nunca me esquecer Monta a minha vida E eu quero conversar com ela né galera Beleza, acabei de mandar um oi aqui pra ela E ó, ela mandou oi pra mim também Então pelo menos responder ela vai E eu perguntei Tudo bem E cara, qual será a resposta dela Pra ser sincero, eu não sei o nome dela Porque aqui na frente da casa tá TC755 E ela falou que passa Ué, pelo jeito ela não é brasileira né Porque brasileiro não responde que passa não E eu mandei aqui Estou e faminto Pra ver se ela vai entender E o cara aqui falou Calma Ué, o que que esse doidinho tá falando? Olha galera, ele falou Vou te ajudar E cara, literalmente A skin dele é toda branca E peraí, será que ele vai me ajudar mesmo cara? Ah lá, ele pegou um saco de dinheiro E ó, ele me deu um saco de dinheiro galera Meu Deus, esse cara aqui é muito rico E eu falei muito obrigado E o outro cara aqui me deu Ele quer me dar uma pizza Olha isso, ele me deu uma pizza também galera Meu Deus do céu E ele falou aqui de nada E o outro cara me deu uma pizza Beleza né Essas duas pessoas foram muito humildes E cara, agora eu literalmente tenho uma pizza E eu também tenho um saco de dinheiro Então cara, a gente já tem um saco de dinheiro Eu já tenho alimento pra me alimentar Então pelo menos a gente encontrou duas pessoas legais Beleza né Finalmente encontrei uma pessoa Duas pessoas legais A questão é Será que eu consigo encontrar uma menina humilde? Ó, acabei de achar aqui uma tal de Alicia E ó, ela tem até o Hoveboard Mandei oi Alicia Pra ver se ela responde o GD né Porque eu mandei oi E ela só ficou parada na minha frente E será que essa Alicia vai me responder cara? Ó, agora sim galera Ela mandou um oi aqui pra mim E eu acho que ela Ué, ela tá andando pra frente? Bom, e eu falei Tudo bem E cara, será que ela vai... Vai ser legal com o GD? Hum, será? Será meu... Bom, ela falou sim E ó, ela falou é né É galera Pelo jeito a Alicia não tá nem aí pro GD Mas tudo bem né Essa é a vida de um pobrezinho aqui no Brookhaven E ó, só porque eu vim andando pra cá Ela veio na minha direção E ué, essa Alicia quer conversar comigo ou não cara? Ah lá galera, ela pegou dinheiro na mão E será que ela vai me entregar esse dinheiro cara? Eu não faço ideia Mas eu tô com carinha de triste E ó, ela foi humilde cara Eu achei que ela ia me tratar bem Ou eu achei que ela ia me tratar mal Mas agora ela me deu dinheiro E eu falei muito obrigado E ó, ela pediu pra me carregar cara Pera aí, ela me deu dinheiro E agora ela tá pedindo pra me carregar aqui no Brookhaven Literalmente, ela me pegou no colo E oxe, ela tá me trazendo pra casa premium dela? Pera aí ó, ela vai trancar a casa Ó, ela trancou a casa também cara Será que ela vai adotar eu? E bom galera, eu mandei aqui pra ela É sua casa E cara, será que realmente essa mansão aqui é da Alicia? E ela falou que sim cara Ué, será que é pra mim morar com ela? E eu falei pra ela Muito bonita Porque é sério galera Ela literalmente tá com a casa que eu mais amo aqui no Brookhaven É literalmente a mansão premium E cara, essa mansão aqui é minha mansão favorita aqui no Brookhaven E ó, ela falou Você mora aonde? E é claro né galera Eu não tenho casa E já que eu não tenho casa galera Eu falei pra ela aqui Na rua E cara, qual será a reação dela Sabendo que eu moro na rua E sou um pobrezinho faminto né cara? Vamos ver Alicia Por favor, fala que é pra mim morar com você E ó, ela falou Se você quiser, você pode vestir a roupa E você pode morar comigo Comigo Nossa galera, ela foi muito humilde E eu falei pra ela Nossa, sério Alicia Porque cara, é sério Normalmente isso não acontece aqui no Brookhaven E ela falou que sim galera Então literalmente A Alicia é uma das meninas mais humildes Que eu já encontrei aqui dentro do jogo E eu falei Literalmente Esse quarto aqui é maravilhoso E ó, a Alicia tá ali Beleza né Já arrumei uma casinha aqui Pra mim E cara, eu vou morar com a Alicia aqui do nada Mas tudo bem né O que importa é que ela foi muito humilde com a gente Mas belezinha né Pera aí, deixa eu entrar aqui nos IDs Então bora impressionar a Alicia Porque ela merece um cara que seja bonitão O primeiro ID é o 1347-3354-694 E é literalmente essa camiseta Mandrake E olha só esse carinha que tem na camiseta Galera, é literalmente uma das camisetas mais bonitas Que eu já encontrei aqui dentro do Roblox E agora você tá pegando esse ID Porque é um ID secreto Tá bom 1340-0585-630 Eu vou dar enter E é esse shorts preto da Nike Com o símbolo branco aqui E cara, é um shorts muito bonito Que combina com essa skin 73-94-71-35-60 E é literalmente essa face fofinha Com essa cor aqui Tá bom galera 68-80-46-82-33 E é esse cabelo loiro E cara, eu gostei bastante desse cabelo loiro Porque a gente vai usar um boné nessa skin E cara, esse cabelo aqui foi o cabelo que mais combinou Mas caso você queira trocar É só utilizar outro, tá bom 68-80-46-82-33 Eu vou dar enter Ai meu Deus do céu Eu coloquei o cabelo de novo Mas tudo bem né Bora pro próximo 57-27-82-29-95 E agora sim, tá certo E é literalmente esse acessório que fica na nossa cintura 14-16-09-14-26-7 Cara, é sério Essa skin aqui tá ficando maravilhosa E já merece seu like, tá bom Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho 13-22-24-32-39-4 E finalmente galera A reta final O penúltimo ID é o 12-94-70-19-36-3 Eu vou dar enter E é esse óculos que fica aqui na nossa cabeça E o 11-98-90-04-94-5 É literalmente esse couro que tem duas pistolas E cara, essa skin aqui ficou literalmente muito maravilhosa E ó, eu vou trocar a animação de ficar parado aqui pelo menos E cara, será que a Alicia tá aqui dentro de casa ainda? Bom, ó, ela tá aqui assistindo TV galera E ó, ela levantou aqui do sofá E bom, será que ela vai gostar da mim sim galera? Bom, porque é sério Ela me aceitou sendo um pobrezinho E ó, ela mandou aqui Nossa, você ficou lindo Ai meu Deus do céu galera Assim eu fico com vergonha E eu perguntei aqui pra ela Gostou mesmo? Porque cara, é sério Eu caprichei muito nessa skin E eu espero que vocês gostem E ó, ela falou que sim E ela desceu aqui pro primeiro andar Ué, onde será que ela vai? E ó, eu falei aqui pra ela Que bom que gostou Porque é sério galera Eu dei o meu melhor pra fazer essa skin no Andraki E cara, olha o resultado dessa maravilha galera E ela falou É, beleza cara Ela foi muito humilde com o GD Então é sério galera Essa Alicia aqui merece Robux Então eu vou inclusive adicionar ela aqui no Brookhaven Pra dar alguma quantidade de Robux E cara, ela foi muito humilde com o GD Pera aí ó Deixa eu pedir pra carregar ela aqui no Brookhaven Pra ver se ela vai aceitar E ué, ela aceitou e cancelou o pedido E bom, eu perguntei aqui pra ela Dá uma nota de 0 a 10 E cara, qual será a nota que a Alicia vai dar pra skin de hoje? Porque é sério A skin de hoje ficou sensacional E é claro né Ela falou 10 E cara, eu vou dar a nota 1000 Porque essa skin aqui ficou maravilhosa E é claro né Qual é a nota de hoje que você dá? E olha isso Ela deu a nota 100 agora galera Ó, como vocês podem ver A gente ficou muito bonito Então não é isso né galera Já que a Alicia deu nota 100 Já comenta aí uma nota que você dá pra skin de hoje E ó, eu queria sair aqui da casa Mas ó, a casa tá trancada Mas tudo bem Abre aí Alicia Por favor cara Eu quero sair E ó, ela falou que foi E eu falei aqui pra ela galera Bora dar uma volta E cara, vamos ver se ela vai abrir aqui pro GD Porque pelo jeito Ela não quer deixar eu fugir não Cara E ó, ela falou Tá, beleza Vim aqui pra garagem E olha só a motona dela cara Será que ela vai deixar eu dirigir? Bom, aparentemente Ela vai deixar sim Então cara O vídeo de hoje Ficou muito bom E já comenta aí Uma nota de 0 a 10 Enquanto eu vou dar uma volta Com a Alicia Aqui no Brookhaven Porque eu tô o melhor Mandrake de todos E lembrando que é Utilizando todos os melhores IDs dos Mandrakes Aqui no Brookhaven Pera aí Deixa eu dar uma olhada Ó, tem uma menina chamada Manu Vandinha Aqui nessa casa E bom, será que essa aqui É a Manu Vandinha galera? Bom, eu não faço ideia Mas olha só Ela tá bastante estilosa E ó, acabou de chegar Uma menina aqui Uma tal de Agnes 14 years E sem dono E ó, ela mandou um oiê E a outra menina Catou e entrou na casa dela Oxi, pera aí Será que pode entrar assim Do nada? Bom, eu não faço ideia Mas eu invadi a casa dela Aqui também E ó, ela baniu a menina E será que ela vai banir Eu também, cara? Bom, eu não sei Mas eu mandei um oi Aqui pra ela E ela mandou oiê de novo E ela falou que foi Bom, eu acho que eu vou falar Que eu gostei da casa dela Nossa, cara Não deu nem tempo de falar E olha isso Eu fui banido, cara Só porque eu ia elogiar A casa dela aqui No Brookhaven Que menina doida E ó, aquela menina Que foi banida Ah não, não é essa aqui não Eu acho que era a outra menina E ó, a menina que foi banida Tá dentro desse carro De sorvete E olha isso Tem três meninas aqui Na minha frente Será que alguém Alguma vai querer falar comigo? Bom, eu não sei A menina entrou ali No carro de sorvete de novo E peraí Será que eu consigo vender sorvete Com essa menina? Ai meu Deus do céu Eu assumi o volante, cara Meu Deus do céu Bom, tudo bem, né? Primeiramente A gente não conseguiu Entrar naquela casa E a questão é Galera Será que eu consigo Testar alguma menina aqui? Porque cara Daria muito bem Pra ver se a gente consegue Encontrar alguma interesseira E peraí ó Deixa eu pensar No que eu posso fazer Bom, galera Eu posso facilmente Me vestir de pobrezinho De novo aqui no Brookhaven Pra gente testar A humildade das meninas Ou de qualquer pessoa Que a gente encontrar Aqui no servidor Então eu acho que Esse aqui Vai ser o plano mesmo Beleza? Eu vou me vestir de pobrezinho Ou noob Aqui no Brookhaven E a gente vai encontrar Alguma menina Ou algum menino Pra fazer esse teste E cara Vai ficar muito engraçado Beleza? Então bora lá Beleza Ó Teria essa menina aqui E essa aqui Poderia ser facilmente A nossa primeira vítima Pra gente fazer esse teste E ó Aparentemente O nome dela É Josane40 E ó Eu nem sei porquê Mas eu peguei O carro dela aqui E ó Eu vou levar ela Pra algum lugar E ó Olha só a casa Que a gente foi banido aqui Galera Meu Deus do céu O povo bane por nada Né? Mas fazer o que? E ó O nome da menina Que me baniu É Agnes E ó 22 Manu Vandinha Ô Agnes A casa dela E ó Eu voltei aqui De novo Beleza E ó Pera aí Eu acho que ela tá tentando Ah ela tirou o bo pra mim E bom Eu a mandei aqui pra ela Oi Eu não fiz nada E cara Qual será a resposta Dessa menina Porque é sério galera Eu fui banido Eu fui banido Ela falou Ela não é E ela falou Porque eu não tô Eu não tô fazendo nada Muito cofre Ela me baniu E ó E ó Eu vou pegar o novo castelo É o lugar secreto Do Brookhaven Dessa casa Nossa Tem até uma gaiola Tem uma jaula aqui Meu Deus do céu Eu poderia muito bem Prender essa menina aqui dentro Porque ela é muito desumilde E cara Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Eu vou prender essa menina aqui dentro depois Mas pera aí né Vamos virar um pobrezinho Pra gente fazer o teste Com aquela menina Que me baniu três vezes já E pra isso Eu preciso virar um pobrezinho né galera Então pera aí ó Vamos retirar todos os itens Que a gente tá utilizando Nessa skin Eu vou colocar uma roupinha Que seja bem aleatória mesmo E cara Na verdade Eu vou colocar roupinha Que é rasgada Essa aqui tá bom mesmo E ó Pera aí Deixa eu ver um cabelo Que seja bem noob Cara Pera aí Bom o cabelo não precisa ser noob Pode ser esse cabelo aqui Do Paulinho louco Pera aí ó Deixa eu ver uma face cara Eu acho que eu vou colocar Essa face aqui Não Na verdade eu vou colocar A face de triste Porque eu acho que chama mais atenção E se ela querer me ajudar Ela vai perceber Que eu tô bem triste né galera Então beleza Bora procurar aquela menina Pra saber qual vai ser a reação dela E ó Deixa eu dar uma olhada Aparentemente nessa rua Ela não tá E ó Tem uma tal de Gabriela Com tal de Gabriel Aqui E ó Beleza Eu tô aqui na frente Da casa da Gabriela E ó O nome dela é Liza Underline Game 06 Será que eles são irmãos? Bom Eu não faço ideia Mas tudo bem né Antes de eu procurar aquela menina Eu vou trocar a animação da gente E eu vou colocar Todas as animações padrões né Pra ela não perceber Que eu sei fazer alguma coisa Aqui no Brookhaven Então beleza né Bora procurar aquela menina Porque sério galera Eu tô indignado Ela foi muito desumilde E lembrando que nesse vídeo aqui Eu vou te passar os ID's Pra você virar o líder da grota Aqui no Brookhaven E depois que a gente se transformar no líder da grota Eu vou tentar prender aquela menina na minha casa Mas pera aí ó Aparentemente Não tem ninguém aqui na praça E cara Eu acho que eu vou olhar aqui nas câmeras da cidade Pra ver se a gente consegue encontrar aquela menina mais fácil Deixa eu dar uma olhada aqui Aparentemente A casa da Gabriela Tem uma tal de Josane 40 Uma tal de Maria Luisa E ó A casa que eu fui banida É essa casa aqui E ó Ué O nome dela agora é Nevada Ela trocou de nome E cara Eu queria muito invadir essa casa galera Vocês não tem noção Porque essa menina aqui me baniu 3 vezes E eu já posso até cantar a música no Fantástico Porque cara Não foi uma nem duas Foi 3 vezes que eu fui banido Sem motivo algum E agora eu tô aqui chorando desolado E oxe Eu parei pra prestar atenção E tá saindo uma fumaça ali de cima E ó Aparentemente Ela fechou toda a casa Não dá nem pra ver lá dentro Então pera aí Deixa eu dar uma olhadinha Eu acho que eu não vou conseguir nem espionar essa casa E cadê aquela menina desumilde Cara Eu queria muito fazer uma vingança com ela Mas aparentemente Ela sumiu Ou ela tá lá dentro da casa sozinha E cadê você menina Volta aqui Porque eu preciso me vingar de você cara E ó A parte de trás ali Tá aberta Só que eu não consigo entrar né Ó Ali tá aberto galera Mas pelo jeito Eu não vou conseguir fazer nada com essa menina Ela simplesmente desapareceu dessa casa Então fazer o que né Eu vou ter que procurar outra menina Pra gente fazer o teste E eu espero que dessa vez Seja uma menina humilde Porque eu já fui muito humilhado Em um vídeo só galera Pera aí Vamos ver a casa da Gabriela Vou invadir aqui mesmo Com licença Gabriela Sua casa é muito bonita E eu já tô entrando E ó Tem o tal de Gabriel Aqui na casa dela E bom Pelo jeito O nome dela é Gabriela E o nome dele é Gabriel E será que esses dois aqui São irmãos? Ó A Gabriela apareceu aqui na frente também E será que eles vão me ajudar? E olha O cara vai me dar um prato de comida Bom Eu não sei Mas ele pegou o prato de comida aqui na mão E bom Eu acho Ele falou Posso te adotar? E eu falei Pode né galera Porque literalmente Eu sou um pobrezinho E eu preciso muito de ajuda das pessoas E ó Pelo jeito O Gabriel ia me dar um prato de comida E a Gabriela Perguntou se pode me adotar Galera Esses dois aqui São muito Muito humildes E é sério galera A gente precisa de mais pessoas assim Ó Ela pegou um carrinho de compra aqui E bom Será que ela vai me levar pra algum lugar? Eu não sei Mas eu acabei de pegar um taco aqui nesse prato que tá no chão E cara É sério Eu tava com muita fome Agora o Gabriel acabou de me ajudar Uma pena que ele jogou o prato aqui no chão né cara Mas não tem problema não E ó Ela falou Vem Tá bom Vamos lá Eu acho que ela vai me ajudar mesmo E beleza Será que esse aqui é meu quarto? Ué Cadê a Gabriela? Ó ela veio pra cá E eu tô seguindo ela E bom Eu já tô aqui do ladinho da Gabriela E do Gabriel E ó Ela me deu até permissão aqui cara Meu Deus do céu Esse aqui é meu quarto E bom Eu falei Esse é meu quarto E ela falou Se troca Beleza Já que ela mandou eu me trocar É a hora da gente te passar os ID's Pra vocês virarem o líder da grota aqui no Brookhaven E ó Ela falou É beleza Esse aqui é meu quarto galera Ó ela saiu do quarto E agora eu posso te passar os ID's E é sério A Gabriela e o Gabriel são muito humildes Beleza? Mas tudo bem né Já que ela mandou a gente se trocar Eu vou começar Ó já vou tirar esse cabelo O primeiro ID que a gente vai utilizar É o 6793573359 Eu vou dar enter E é essa camiseta da grota Inclusive tá até escrito aqui atrás da camiseta Beleza? Olha isso aqui Tá escrito grota E o número 10 ainda Olha que coisa maravilhosa galera Você vai virar o líder da grota aqui no Brookhaven 6032-68-71-89 Eu vou dar enter E é esse shorts camuflado E pra quem conhece a grota Sabe que eles usam camuflado nas roupas Tá bom? Então é sério galera Você vai virar o líder da grota E cara Você vai chamar a atenção de todo mundo Pode confiar em mim Beleza? 64-130-27-208 Eu vou dar enter E é esse cabelo varrido cinza É um cabelo muito bonito também 14-14-83-44-18-3 Eu vou dar enter E é essa máscara aqui E cara Eu só vou recomendar vocês trocarem a face Pra face de malvado E é essa face aqui Pera aí Deixa eu procurar É essa face aqui galera Olha isso aqui Nossa skin tá ficando muito bonita E olha essa máscara de caveira Que a gente acabou de equipar aqui No nosso personagem E pra quem sabe Essa máscara aqui O povo joga com ela Dentro do GTA RP E é claro né Se você conhece a grota Vocês sabem que eles gostam muito Dessa máscara E é um acessório bem legal né Mas caso você não queira utilizar É só tirar Ou remover do seu personagem 12-43-51-90-53-2 Eu vou dar enter E é esse colete camuflado Que dá aquela diferenciada No nosso personagem E finalmente galera Os últimos IDs O penúltimo é o 14-07-83-22-0-40 Eu vou dar enter E é esse óculos escuro Aqui no nosso olho E o último ID É o 67-41-17-85-50 E é esse chapéu E cara Olha o resultado Dessa skin da grota E lembrando que não é qualquer skin galera Você acabou de virar o líder da grota Aqui no Brookhaven E olha isso aqui Que coisa maravilhosa É sério Eu nunca fiz uma skin Tão bonita igual essa E ó Ela trouxe uma menina aqui E bom Será que essa menina aqui Vai ser minha irmã galera Bom Eu não faço ideia Mas ó Ela clicou pra deitar aqui E aparentemente Ela vai ser minha irmã E bom Pra ser sincero Ó Uma menina acabou de ser banida Que invadiu aqui nossa casa E será que a Gabriela Gostou da minha skin Bom Eu mandei aqui Gostou E cadê a Gabriela galera Só porque eu mandei gostou Ela saiu correndo E ó Cadê a Gabriela A Gabriela pra ser sincera Agora é minha mãe E ué Cadê a Gabriela aqui dentro da casa Ó O Gabriel tá aqui em cima A Gabriela não tá aqui no quarto Deixa eu dar uma olhadinha Não tá no banheiro Também não tá nesse quarto E ó Daria até pra gente jogar um GTA RP Aqui na nossa casa né Porque eu fui adotado pela Gabriela Mas tudo bem né Vamos parar de oração Porque eu preciso saber Se alguém gostou da nossa skin E ó Tem uma menina aqui Tomando um refresinho Do lado do Gabriel E ó O Gabriel tá bem estiloso também galera Inclusive Essa menina aqui Parece até uma fadinha Mas tudo bem Eu preciso encontrar a Gabriela Será que ela saiu da casa? Bom Eu não sei Mas pera aí Eu tô saindo aqui de casa E ó A Gabriela aqui galera Bom E eu mandei aqui Mãe Gostou da minha roupa? E cara Qual será a resposta da Gabriela? Porque pra quem não sabe Ela me adotou nesse vídeo E bom Eu espero que ela tenha gostado Porque a gente virou o líder da tropa Da tropa não né O líder da grota E ó Ela mandou aqui Asmei Beleza galera Se a Gabriela asmou Com certeza você também vai asmar E olha Ela trouxe uma pizza aqui pra gente Meu Deus do céu galera Aí sim Eu acabei de virar o líder da grota E ela falou Vão dormir Beleza Eu vou dormir Já que a mãe falou Eu obedeço Mas é isso né galera Comenta aí uma nota de 0 a 10 Qual é a nota que você dá Pra skin de líder da grota Aqui no Brookhaven E é sério Galera Com essa skin Você vai chamar a atenção De todo mundo E pode colocar o nome aí ó Líder da grota Que você tá chamando a atenção De muitas pessoas Tá bom? Mas é isso né Minha mãe chegou aqui no quarto Eu vou dormir né Vou tirar um soninho E é isso Um beijo Um cheiro E uma massa do GD Até o próximo vídeo Galera Fui E... E...